A vez que ela está vendo, foi eu ser de outro A paz e dança a culpa é dela, que lutou pra mim E a pior parte vai ser minha, por não resistir A paz e dança a culpa é dela, que lutou pra mim E a pior parte vai ser minha 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 E a pior parte vai ser minha